Na minha oferta deste vinho e deste pão, Também vos apresento minha reconciliação. Na minha oferta deste vinho e deste pão, Também vos apresento minha reconciliação. Com o plano de Deus com que rompi, E com a minha vida de cristão que não vivi, Com o amor que da família eu desviei, E com o bom exemplo que aos mais jovens eu não dei. Na minha oferta deste vinho e deste pão, Também vos apresento minha reconciliação. Com o dever de cidadão que eu não cumpri, Também com a moral que eu preguei mas não segui, Com a verdade que na imprensa eu deturpei, Assim como a justiça que aos mais fracos eu neguei. Na minha oferta deste vinho e deste pão, Também vos apresento minha reconciliação. Com a chance que ao pobre eu recusei, E com o analfabeto por quem não me preocupei, Com a doutrina da igreja que eu não sei, E com o evangelho que eu não anunciei. Na minha oferta deste vinho e deste pão, Também vos apresento minha reconciliação. Com a doutrina da igreja que eu não sei. Amém.